Voltando com uma semana incrível, cheia de vídeos, e eu não posso deixar de lá de contar uma piada muito incrível pra vocês. Se vocês gostaram, se você já aproveita, já deixa o likezão. Vamos lá. O que uma pulga disse pra outra pulga? Eu não sei. Ninguém sabe? Não. Ela disse bem assim, ó. Cara. Vamos a pé ou esperamos outro cachorro? Entendeu? Não, que bom. Foi muito bom. Vai, gente, não esquece de deixar o like nesse vídeo, porque está começando o Tente Não Rir versão gacha, mano. Agora o negócio vai ser louco, porque hoje a gente tem que segurar o riso no máximo. Cadê o Tente Não Rir 3? Cadê o Tente Não Rir? Tá aqui. Hoje, vamos mostrar pra vocês aqui. Que? O que é isso? Sai fora, bicho ruim. Sai. Mas que já perdeu. Não, não valeu. Bora comer. Bora que começou, entendeu? Agora começou. Se você gosta de mim, se você gosta de mim, que mandou você se apaixonar, problema. Quem nunca? Você nunca pensou por isso? Quem? Você cantando, dançando bem louco. E a pessoa olhando? É. Minha mãe. É, eu ia falar só a mãe. É, o óbvio sempre é a mãe. O irmão olhou, tipo... Acho que nasceu errado. Acho que nasceu... Entendeu? Foi achado um ator de lixo, né? É, não... Por que, né? Eu acho que você... Tipo assim, quando você cantar bem, a pessoa já olha e fala... Nossa, isso é top. Comigo nunca aconteceu isso, né? Tipo, sempre foi... Já falaram pra mim, mas eu acho que foi por dó mesmo. É? É, é, é. Eu convivei ao mesmo. Ih, vamos à próxima. Dadinho. Clarice e o meu irmão. Me dá o fone de ouvido agora. Eu não vou dar o seu fone de ouvido. Ué. Tram. Cara dela. Corre, mané! Ué. Sempre assim. Sempre assim. Eis que você e sua amiga vão fazer um trabalho na sua casa. Tá meio errado, né, mas... Por quê? Porque, né? Eis que você e sua amiga vão fazer um trabalho na sua casa. O correto seria... Eis que sua amiga vai fazer um trabalho na sua casa. Por quê que você e sua amiga vão fazer um trabalho na sua casa? Essa casa é sua. Tentando arrumar os dedos de português. Pelo amor de Deus. Até que enfim chegou. Ah, chegou a amiga dela. Desculpa atraso. Tá certo. Tem problema? Agora vamos fazer o trabalho. Nunca vamos fazer o trabalho. Eu nunca fiz trabalho na minha casa. Não. Até que em vídeo eu não trabalho. Eu não tava aguentando mais. Ué. Tá com verdade. Você dançar? Bora. Erro. Ué. Eu acho que é o Baby Shark. Eita? Vamos sair, Coca. Ih. Bye, qui, tu, do, do. Ai, muito bom. Que? Oh. Que tope. Tentando turu, tem que levantar mesmo. Muito bom. Ele é o amor de Deus O que que tá acontecendo? Muito bom Precisa ver isso depois Aqui tá chovendo e tá revelejando Aqui tá chovendo e tá revelejando Torei 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 aí Por que que parece que tá dirigindo um carro? Por que? É, quase não sei também Não sei Não, vou mostrar aqui pra quem não conhece O maior remix já Feito na face da terra Então é o momento que vocês agora Aumenta o som Tira do fone de ouvido Aumenta o último caixinho de som O celular, seja o que for, vai pra sua sala Pra cozinha Pé da mãe E E começa o batidão, entendeu? Tá chovendo É agora hein gente É o momento O momento crucial Estão preparado? Você está preparada? Vai logo Todo mundo Vai logo E solta o chão Solta o chão Tá chovendo aí Aqui tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo aí Aqui tá chovendo Vai tomar no cú Véia E vamos voltar A programação Vamos voltar A programação Normal Tá chovendo aí Aqui tá chovendo Vamos embora Programação normal Oh não Calma aí Estamos numa nova Menino usa azul E menina usa azul Menina Eu vou mexer rosa Você não vê? Não Eu vou mexer rosa Eu vou mexer com o que eu quiser Vai 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 Tome Não vou mexer rosa Amiga Já pode tirar essa máscara Porque o dia das luxões Já passou E a gente ainda nem está perto No próximo Eu vou dizer Que você está bem E você não está bem E você não pode entrar Não pode entrar Não pode entrar É Mano Você sabe o que é isso? São 8,20 Não São 8,23 Lice Desculpa Eu não queria te decepcionar Só que São pouquíssimos minutos Eu achei que não ia fazer a diferença Me perdoa Quê? Ai, que cabelo fofinho Posso tocar? Toca Não, eu só queria ver Isso Me dê sabedoria Me dê sabedoria Para eu estudar Para eu estudar, não Estudar, sim Estudar, não Porque nós não queremos estudar Essa foi a realidade Entre muitos Mas tem que estudar Mas eu não quero estudar, não Mas tem que querer Tá Ou você estuda Ou você lava a louça E é isso, gente A engração é pura Faltar aula É ajudar a mãe limpar a casa Sempre E aí, Guilherme Passou de ano? Não passou? Sério, Guilherme? Guilherme, eu matei Eu matei Eu tô orgulhosa de mim Eu passei Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Tá bom, né? Tudo bem? Tudo bem? Você tá me imitando? Você tá me imitando? Você já jantou? Já jantou? Ai, te amo Não, não jantei ainda não Uma chuba De tristeza Mulher, eu descobri Que tá me engordando É o shampoo Eu li no Robin Amenta E dá volume Não presta não Agora tá usando Da gente Porque elimina gordura Eu Eu Pra vocês aí Que isso que era tudo errado Nos comentários aí Vamos estudar um pouco Agora aqui Comigo Só deixa o like Mais fácil Mentira Lá, bora Nas demais situações Usa-se o pronome Oblíquo Min Exemplo Eu estou de saco Cheio de você Não há mais nada Entre mim E você Não existe Berruga O correto é Verruga Ouve sem H E ouve com H As duas palavras Existem na língua portuguesa Existem na língua portuguesa Porém Contudo Entretanto Todavia Com significados Diferentes Ouve sem H Verbo ouvir Audição Ó Escutar Tá bom Ele ouve Atrás da pauta Agora O ouve com H É do verbo Aver Tá Quando você for comentar No post de alguém O que ouve Esse ouve É com H Presta atenção O que ouve O que aconteceu Quando você quiser expressar A sua opinião Essa opinião Tem um I Não existe Travesseiro O correto é Travesseiro Mas a gente fala Travesseiro Mas na hora de escrever O correto é Travesseiro Com dois S's Tá vendo Tem duas palavras aqui Ó Essa aqui não existe Não existe Você que inventa Mas mexer Se escreve com X De Xuxa Quando você vai fazer Uma mecha No seu cabelo Essa mecha Sim É com CH Agora mexer Remexer É com X Aê Aprender uma língua portuguesa Entendeu Muita gente ensina Vamos continuar Eu quero mamar Ah minha filha Mais tarde Tá Seja mamar Eu quero mamar Que isso Não grita com a mamãe Vai cagar Eu quero mamar Não grita com a mamãe Então dá mamar Você não vai mamar Porque você está de castigo Porque você gritou com a mamãe Eu vou contar pro meu pai Que você falou que você caiu preta Eu vou contar Eu vou te dar mamar Eu vou te dar mamar Que isso Aula de matemática Entendi Só tristeza no olhar de muitos Tão fácil Matemática Abaixa o volume principal Se estiver de fone nuvem Não Que nós é aqui No máximo O volume aqui Vamos abaixar nada Esse é novo Parece Não é Que susto Que susto Que susto Que susto Se você está contente Diga miau Sobre comer de madrugada Comer de madrugada E muitos vão comer de madrugada Corre 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 Com uma barata Minha Corre Venha Vinha Vem Para o Fred Vem Minha Louquete, para o Fred. Esse povo tá ficando é louco. Só uma barata, gente. A barata cantando pra você, Louquete, ó. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tadinho da barata. A barata é perigosa. É nada, a barata não faz nada. Só quando ela voa, daí perigo iminente aí, né? Que voa, né? Fala isso, mas se eu ver uma barata voando, ele voa duas vezes mais que eu. Claro que não, eu faço nada. Ah, tá. Ah, pare, barata não me dá nada mesmo, entendeu? E se você gostou desse vídeo, não esqueça agora de estar deixando o like já, nesse exato momento. Clica nesse botão, deixa o like. E bora se inscrever no canal também se você não for inscrito ainda. Devoar com algum amiguinho seu que não é inscrito ainda. Pra gente chegar a um milhão de inscritos. Já estamos quase, já estamos aqui em 930 mil. Falta muito pouco. Falta 70 mil inscritos. É bastante. É, mas é pouco. É. Porque, né, se parar pra pensar, já andei em 930 mil inscritos. Então, de 70 mil, não é nem um por cento. Então, falta muito pouco. Na verdade, um pouquinho mais que um por cento sim, tá? Eu sei. Todo mundo já entendeu. Mas, enfim, se inscreve no canal pra gente chegar o mais rápido possível aí, beleza? Um forte abraço, que eu quero a Vanessa. Falou e fui.